Qual o sentido da vida? Aonde eu quero chegar? Aonde você quer chegar? Às vezes essas perguntas ficam meio sem resposta e a gente acaba adiando a realização profissional e pessoal. Deixa tudo para depois. Por isso, participar do Flow, além de destravar a minha mente, me deu possibilidade de ver o mundo de outra forma. Encontrar oportunidades, ultrapassar obstáculos e me superar como jamais pensei que fosse possível. Tivemos a oportunidade de conversar com a criança interior e motivá-la a seguir em frente, sem medo, enfrentando todos os obstáculos. Foi uma experiência única de transformação interior, de ir lá no fundo do ego e provar que somos capazes de ir muito além. Hoje eu sou outro homem, uma nova perspectiva, dezenas de projetos e com dez vezes mais energia. Hoje o sentido da minha vida é claro. Graças a Deus e a Semana de Flow. Eu sei onde eu quero chegar. Valeu, Instituto Gente. Obrigado, Arthur Chinachique. Gratidão, Roberto Chinachique. Obrigado, irmã. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado.